Embarque aí! Eu preparei um tour pelos planetas companheiros da Terra. Vamos começar com Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar. Durante o dia, a temperatura na superfície deste planeta pode chegar a 430 graus Celsius. E durante a noite, pode cair para 180 graus negativos. As temperaturas aqui são extremas porque o planeta não tem atmosfera. Em vez disso, Mercúrio tem uma exosfera fina. Essa é uma das razões pelas quais Mercúrio não é habitável. As temperaturas e a radiação solar são muito extremas para qualquer organismo sobreviver lá. Agora vamos imaginar que haja uma maneira de viver em Mercúrio. Então, como seria a vida lá? A superfície do planeta é parecida com a da Lua. Com o tempo, os meteoritos deixaram muitas marcas nele. Ao contrário da superfície lunar, a de Mercúrio é marrom acinzentada. Agora olhe para cima. O Sol em Mercúrio pareceria quase três vezes maior do que na Terra. E a luz do Sol seria quase sete vezes mais brilhante. Eu me pergunto que tipo de óculos de Sol as pessoas usariam se morassem lá. Pode surgir vida neste planeta no futuro? Não tenha muitas esperanças. É muito improvável. Agora, que tal pousar em Vênus? Você pode pensar que o planeta mais quente do nosso sistema solar é Mercúrio, pois é o mais próximo do Sol. Mas, na realidade, este título pertence a Vênus. O que é que faz Vênus ferver? A maior razão é a sua atmosfera. Ela é composta quase inteiramente de dióxido de carbono. A atmosfera é tão espessa que leva o planeta a aquecer sem parar. Basicamente, os gases na atmosfera impedem que a radiação térmica saia de Vênus. Assim, o planeta simplesmente não consegue esfriar. A água na superfície se transforma constantemente em vapor. Se a superfície de Vênus fosse comida, então sua atmosfera seria o microondas. É por isso que as temperaturas neste mundo podem chegar a 465 graus Celsius. Como seria viver em Vênus? Na Terra, as estações mudam por causa da inclinação do planeta. Mas Vênus não tem mudanças significativas ao longo do ano. As coisas são bastante constantes à noite e durante o dia também. E a vista do céu? As nuvens em Vênus parecem amareladas ou brancas brilhantes. Elas são principalmente feitas de ácido sulfúrico venenoso. Mas então, por que Vênus parece laranja vermelhado quando observado da Terra? Falar sobre as verdadeiras cores dos planetas pode ser um negócio complicado. A tonalidade de um corpo espacial pode ser diferente quando você o observa de outro planeta. Se viajássemos até Vênus, uma superfície marrom avermelhada nos receberia. As moléculas de dióxido de carbono e ácido sulfúrico bloqueiam a luz solar que chega à superfície do planeta. Daí sua cor laranja avermelhada. Ah, e você sabia que Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra? Ambos os planetas são quase iguais em tamanho. Ambos têm superfícies relativamente jovens e atmosferas espessas com nuvens. Além disso, a órbita de Vênus também é a mais próxima da Terra. Isso pode levantar uma questão sobre a possibilidade da vida em Vênus. Lamento dar a notícia, mas não. Vênus não é habitável. O próximo destino é Marte. Ao contrário de Vênus, Marte tem estações devido à inclinação do eixo do planeta. Ele também tem um efeito sazonal secundário causado por sua órbita altamente elíptica. O Hemisfério Sul tem invernos mais frios e verões mais quentes do que os do Hemisfério Norte. A temperatura média em Marte é de menos 60 graus Celsius. Mas as temperaturas também podem variar dos polos ao Equador. E eles podem variar drasticamente dentro de uma única semana. Ainda assim, não é tão ruim em comparação com os dois planetas anteriores, hein? Marte é habitável. A principal coisa com a qual um organismo vivo deve se preocupar aqui é a radiação do espaço. A Terra tem um campo magnético e uma atmosfera espessa para proteger sua superfície da radiação. Marte não tem nenhuma. A gravidade do planeta é um terço daquele terrestre. Assim, uma gravidade mais fraca e uma atmosfera mais fina tornam mais difícil para qualquer ser vivo sobreviver no planeta vermelho. Em 2013, a NASA reportou um antigo lago de água doce que poderia ter sido um ambiente hospitaleiro para a vida microbiana. Há evidências agora de que a água líquida já existiu em Marte. Esta confirmação sugere que Marte pode ter tido o ambiente necessário para a vida prosperar. Mas o que aconteceu com a água de lá? A explicação mais conhecida é que a atmosfera do planeta se tornou muito fina e fria para manter a água líquida na superfície. O desaparecimento da água também pode estar relacionado à perda de campos magnéticos iniciais. Ou o motivo pode ser o tamanho do planeta vermelho. Marte é provavelmente muito pequeno para conservar a água. Então, por enquanto, ele não é habitável. Mas você sabe que os cientistas continuam enviando missões para lá. Talvez eles encontrem alguma informação nova. Vamos esperar e ver. Agora, Júpiter. Você já se perguntou como seria viver no maior planeta do nosso sistema solar? O ambiente de Júpiter é um lugar improvável para a vida se desenvolver. As temperaturas neste planeta e sua composição são muito extremas para qualquer organismo que apareça por lá. Júpiter tem camadas de gás, principalmente hidrogênio e hélio. Esses gases enchem todo o planeta. Literalmente, não há superfície sólida no planeta. Os gases vão até o núcleo. Abaixo da superfície, eles se tornam líquidos e se transformam em plasma, pois a pressão atmosférica lá é muito mais intensa do que em qualquer lugar da Terra. Para comparar, um organismo em Júpiter tem que resistir a uma pressão atmosférica mil vezes maior que a da Terra. Um ser vivo consegue sobreviver em tais condições? Improvável. Júpiter é completamente inabitável. Mas, ei, você já ouviu falar que sua lua Europa pode ser uma possível zona habitável? Mudança de cenário. Saturno. Ele é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Como Júpiter, Saturno é uma bola de gás gigante composta principalmente de hidrogênio e hélio. E a temperatura por lá é congelante. Além disso, há ventos extremamente fortes. Os ventos na atmosfera superior de Saturno atingem a velocidade de 490 metros por segundo. Vamos compará-los com tempestades na Terra para entender melhor. O furacão mais forte já registrado na Terra tinha a velocidade de 107 metros por segundo. Então, a resposta para a pergunta, existe vida em Saturno? Parece bem óbvio. A vida, como a entendemos, não existe lá. A próxima parada é o Urano, um dos maiores gigantes de gelo. A atmosfera de Urano é tomada por gelo. Mas não é a única razão da cor azul do planeta. É também decorrente do metano na atmosfera. Ele absorve a luz vermelha e reflete o azul. O mesmo vale para Netuno. Urano é o planeta mais frio do sistema solar. As temperaturas lá podem chegar a menos 224 graus Celsius. A vida na Terra precisa da luz solar para obter energia. Mas não há nada em Urano que possa produzir energia para as formas de vida prosperarem. A conclusão é que Urano não tem ambiente para sustentar a vida. Rumo a Netuno, o segundo gigante de gelo. O que existe no planeta mais distante do Sol? Obviamente, ele é incrivelmente frio. Não há uma fonte de energia que a vida bacteriana possa explorar, nem uma fonte de água líquida. Atualmente, os cientistas acreditam que é improvável encontrar vida em Netuno por causa dessas condições hostis. Então, o que torna nosso planeta habitável? E não estou falando apenas da vida humana. Refiro-me a qualquer organismo vivo, até micróbios. A vida requer condições muito especiais para existir. Todos os seres vivos precisam de algum tipo de alimento, água e a temperatura certa para se desenvolver. A atmosfera é um elemento vital. Os seres humanos, por exemplo, precisam de oxigênio para respirar. E eles só conseguem sobreviver em temperaturas que não sejam extremamente quentes ou frias. Outra coisa é a gravidade. Todos os outros planetas que mencionei não têm exatamente as mesmas condições que a Terra. A vida lá provavelmente seria diferente do que temos aqui. Todos os seres vivos da Terra se adaptaram à nossa atmosfera. E formas de vida em outros lugares precisariam ser capazes de sobreviver nas condições de dado planeta. Repentinamente se perde o controle de satélites eletrônicos. Acontecem surtos de tensão em todo o mundo. Alguns lugares sofrem com apagões totais. Os cientistas têm poucos dados sobre esse incrível comportamento solar. Então ainda somos incapazes de prever com precisão como ou quando exatamente a próxima tempestade solar ou geomagnética acontecerá. Um desses eventos ocorreu em julho de 2012, mas felizmente não nos atingiu. Contudo, escapamos por pouco, por apenas nove dias. Só para dar uma ideia do que quase aconteceu, preciso explicar algumas noções básicas de astronomia. Uma tempestade solar é uma série de efeitos que sentimos aqui na Terra depois que certos eventos ocorrem no Sol. Nossa estrela não é nada mais do que uma enorme bola de gases fundidos que estão se movendo constantemente. Então, esses eventos acontecem com mais frequência do que você imagina. Uma tempestade solar começa quando o Sol emite explosões de energia. Elas acontecem na forma de erupções solares e ejeções de massa coronal. Esses dois fenômenos enviam cargas elétricas e ondas de campos magnéticos em direção à Terra a uma velocidade surpreendente, de cerca de 4.800.000 km por hora. Quando essas tempestades solares chegam ao nosso planeta, podemos ver auroras boreais em locais próximos ao círculo polar ártico. Mas elas também podem afetar o funcionamento de satélites ou outros tipos de comunicações eletrônicas. Algumas dessas tempestades solares podem ser perigosas. E em 2012, chegamos perto de experimentar uma muito forte que poderia ter resultado em uma catástrofe. Foi a mais poderosa em mais de 150 anos, com base em pesquisas feitas por astrônomos. Mas como escapamos dela? Nós tivemos algo a ver com isso ou foi apenas uma mera coincidência? O que sabemos é que uma dessas ejeções de massa coronal atingiu a órbita terrestre no final de julho de 2012. O nosso planeta seguia sua trajetória programada em torno do Sol e já havia deixado para trás esse local específico. Então, você pode estar se perguntando, e se tivesse nos atingido? Acontece que essas intensas tempestades solares são perigosas para todos os tipos de objetos tecnológicos. Considerando que agora estamos literalmente cercados por objetos elétricos, de telefones a carros, tente imaginar o que aconteceria se todos parassem de funcionar repentinamente. E é assim que elas funcionam. As tempestades solares começam com uma explosão, ou uma erupção solar. Em seguida, os raios-x e a radiação ultravioleta viajam até a nossa Terra à velocidade da luz. Efeitos colaterais? Bom, eles podem incluir de apagões de rádio a erros de navegação GPS. Os efeitos podem continuar à medida que minutos, ou às vezes horas, mais tarde, as partículas energéticas chegam à nossa atmosfera. Elas se movem apenas um pouco mais devagar do que a velocidade da luz, mas podem causar choques elétricos nos satélites da Terra e danificar seus componentes. Por fim, cerca de um dia depois, nuvens de plasma magnetizado também chegam até nós. Isso pode causar enormes apagões de energia, mais ou menos paralisando tudo o que há de elétrico. Talvez nem consigamos dar descarga, já que a maioria dos suprimentos de água nas cidades usa bombas elétricas atualmente. No entanto, os efeitos dessas tempestades solares seriam diferentes em todo o mundo. Elas são curiosas por si só, mas por que afetam alguns locais na Terra mais do que outros? Com base em pesquisas recentes, a geologia tem muito a ver com isso. Mas eu preciso voltar um pouco para dar uma ideia melhor do todo para você. Aperte o cinto, porque estamos fazendo uma viagem na máquina do tempo, para uma época em que a Lua nem existia. Ainda. Há 4,6 bilhões de anos, o nosso sistema solar parecia muito diferente do que é agora. E você não tem ideia do tanto. Centenas de novos planetas começaram a se formar em torno do novo Sol. Planetas como a nossa própria Terra, Vênus ou Marte, ainda estavam girando ao redor do cosmos. Na década de 1970, um astrônomo chamado Donald R. Davis desenvolveu uma teoria que dizia que a Lua nasceu quando outro planeta atingiu a Terra recém-formada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ele também indicou que poderia ter sido do tamanho de Marte, e mais tarde chamou esse planeta de Theia. É difícil imaginar como esse impacto poderia ter sido, mesmo com o equipamento que temos hoje em dia. Os astrônomos sugeriram a hipótese do impacto gigante tentando resolver esse mistério. Depois de colidir com o nosso planeta, as camadas rochosas externas da Terra e de Theia foram projetadas em um círculo de matéria cósmica. A partir desses detritos, nasceu o que agora conhecemos como a Lua. O núcleo da Terra aparentemente consumiu o núcleo de ferro de Theia. Isso é, se tinha núcleo. Nosso planeta também entrou na posição que ocupa hoje. Dessa forma, tornou-se mais suscetível a tempestades geomagnéticas. Naquela época, havia pouca ou nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido com Theia, além de nos dar nosso único satélite natural. Demorou vários anos para uma série de cientistas chegar a uma nova ideia incrível que revolucionou o que sabíamos sobre o nosso planeta. O que sobrou de Theia está escondido sob duas camadas de rocha do tamanho de um continente enterrado bem fundo no nosso planeta. Essa teoria também é uma das únicas explicações para por que a Lua é tão seca e tem um núcleo pobre em ferro. Mas por que a geologia é tão importante quando se trata de tempestades solares? Bom, isso porque dados recentes revelaram que o tipo de rochas abaixo de seus pés pode afetar o quanto sua cidade se adapta após poderosas tempestades geomagnéticas. Alguns tipos de rochas, como as sedimentares, por exemplo, geralmente têm mais espaço cheio de água, o que as torna eletricamente condutoras. Outros tipos de rochas, metamórficas e ígneas, são mais densas e têm mais resistência quando se trata de eletricidade. Sempre que uma tempestade dessas acontece, as pessoas que vivem nas terras altas da Nova Inglaterra podem ter um risco maior de sentir seus efeitos. Ao mesmo tempo, aquelas na planície costeira do Médio Atlântico têm menos com o que se preocupar, simplesmente devido ao que está escondido sobre suas cidades. Como sabemos se essas tempestades serão assustadoras? Bom, essa não é a primeira vez que isso aconteceu. As tempestades solares deslumbram a comunidade de astrônomos há muitos anos. O evento mais icônico dessa magnitude foi o evento Carrington, que aconteceu em setembro de 1859. Ele nos deu uma prévia do poder do Sol, para dizer o mínimo, e ganhou o nome do astrônomo inglês, Richard Carrington, que testemunhou as explosões solares. O poder daquela tempestade solar era algo que os humanos nunca haviam experimentado antes. A forte tempestade geomagnética causou uma aurora boreal tão ao sul quanto o território do Havaí. Na manhã de 1º de setembro de 1859, Richard Carrington entrou em seu observatório privado, localizado fora de Londres. Ele abriu a cúpula do observatório para ter uma visão completa do céu e direcionou seu telescópio para a localização do Sol. Ele viu um monte de enormes manchas escuras que brilharam na superfície da nossa estrela. Em breve, Carrington notou duas áreas enigmáticas, intensamente brilhantes e cheias de luz branca saindo das manchas solares. Elas desapareceram cinco minutos depois, mas os efeitos continuaram em toda a superfície terrestre. Primeiro, no final da noite, as comunicações de telégrafos em todo o mundo começaram a ter problemas de funcionamento. Flechas de luz começaram a estourar de máquinas de telégrafo, atrapalhando os operadores e até mesmo incendiando papéis. Auroras de cores vivas começaram a aparecer nos céus noturnos de todo o mundo, deixando os pássaros tão confusos que cantarolaram à noite. Algumas pessoas até começaram suas atividades diárias, já que pensaram erroneamente que o dia já havia começado. Hoje em dia, nosso planeta está repleto de uma mega teia de informações, então o impacto de tal tempestade solar seria ainda mais devastador. No século XIX, o sistema de telégrafo estava apenas começando, mas essa internet vitoriana era uma maneira importante de enviar notícias e mensagens privadas. Mesmo nos Estados Unidos, os operadores de telégrafos já haviam notado interrupções locais causadas por tempestades e auroras, mas o evento Carrington e seus efeitos foram algo nunca visto antes. Muitas linhas de telégrafo na América do Norte se tornaram inúteis. Um gerente de telégrafo baseado em Pittsburgh até lembrou que as correntes que fluíam através dos fios eram tão fortes que seus contatos de platina correram perigo de derreter. Outro exemplo foi o de um operador de telégrafo localizado em Washington, D.C., chamado Frederick W. Royce, que se machucou quando sua testa tocou um fio Terra. Amostras tiradas dos locais gelados da Terra nos dizem que o evento Carrington foi duas vezes maior do que qualquer outra tempestade solar experimentada nos últimos 500 anos. É muito difícil imaginar qual seria o impacto de uma tempestade dessa magnitude hoje, mas com base em um relatório de 2008, elaborado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, pode nos custar entre 1 trilhão e 2 trilhões de dólares em danos. No entanto, há coisas que podemos fazer individualmente para reduzir a quantidade de danos, como comprar um gerador ou instalar um suprimento de reserva de energia. Isso pode ser um painel solar ou uma turbina eólica. Além disso, podemos equipar nossas casas com protetores contra surtos que se conectam aos nossos painéis elétricos e podem nos salvar de raios e outros surtos de energia. A solução mais simples de todas? Basta manter desconectados todos os dispositivos que você não está usando. Se não estiverem conectados a uma fonte de energia, não poderão ser afetados por nenhum tipo de surto na corrente. É possível apagar o Sol? Por exemplo, o que aconteceria se despejássemos todos os oceanos da Terra sobre ele? Ou até mais água do que isso? Bem, vamos descobrir. O Universo é um lugar cheio de mistérios. Desde os tempos antigos, os cientistas têm discutido como o espaço funciona. Mas nenhum de nós jamais duvidou da existência de uma coisa. O Sol. Ah, o centro do nosso Sistema Solar. Ele é grande, brilhante e... imortal? Na realidade, não. O Sol é apenas uma estrela comum. Ele consiste em 75% de hidrogênio, um pouco de hélio e uma pitada de outros elementos pesados. A gravidade mantém tudo junto. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o ciclo de vida do Sol chegará ao fim. O hidrogênio dentro dele vai acabar. Nossa estrela começará a crescer gradualmente. E você nem imagina quão enorme ela ficará. Então, ela começará a engolir todos os planetas próximos. É quando nos arrependeremos de estar tão perto dela. Depois de engolir a todos nós, a estrela permanecerá uma gigante vermelha por mais um bilhão de anos. Então, mais cedo ou mais tarde, começará a encolher e desaparecer, transformando-se em uma anã branca. No final, nada restará a não ser uma nebulosa planetária brilhante e colorida. Mas não se assuste. Neste momento, o Sol está no meio do seu ciclo de vida. Ele nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E lhe resta mais ou menos a mesma quantidade de tempo ainda. Felizmente, nascemos no melhor e mais estável período da estrela. Em outras palavras, não há razão para se preocupar. Opa! Então vamos encontrar uma. Que tal acelerar o ciclo de vida do Sol com a ajuda da... água? Vamos tentar coletar toda a água da Terra e despejá-la no Sol. Primeiro, vamos precisar de um balde. Não, este não. Vamos precisar de um balde muito, muito grande. Aquele que pode conter cerca de 1 bilhão 360 milhões de quilômetros cúbicos de água. Isso será igual em tamanho à distância de Washington até Chicago. Ou, se pudermos encontrar apenas baldes comuns, deve haver cerca de 70 quintilhões deles aqui. É um número com 18 zeros. Ok, imagine que magicamente conseguimos tantos baldes. É hora de apagar o Sol. Molharemos a estrela com toda essa água e... nada? Sério? Ou, olha só pra isso. O Sol provavelmente ficou com pena de nós e produziu uma pequena explosão solar. Acontece que toda a água da Terra é, na verdade, apenas uma gotinha perto do Sol. As pessoas muitas vezes subestimam quão maior o Sol realmente é em relação ao nosso planeta. Na realidade, cabem mais de 1 milhão e 300 mil terras nele. Então é isso. O Sol não vai se apagar e nem vai esfriar. Nem vai notar que fizemos algo. Mas não vamos desistir. A gente quer mesmo que o Sol apague por algum motivo. O que acontece se derramarmos apenas o suficiente de água sobre ele? E quanto é esse suficiente? Lembra dos nossos quintilhões de baldes? Bem, na verdade, precisamos de cerca de 370 octilhões deles. Esse é um número com 27 zeros. É difícil até de imaginar. Então digamos que é muita água. Agora vamos derramar tudo no Sol de novo. Uau! Olha só esse vapor! Mas o Sol não se apagou novamente. Pelo contrário. Ele disse obrigado e, de repente, ficou muito maior e mais brilhante. O que está acontecendo? Acho que já deu para perceber que o Sol não é uma fogueira. Dentro das fogueiras e das chamas de velas, há combustão química. Quando despejamos água no fogo, a água absorve o calor da chama e o resfria a tal ponto que ele não consegue mais manter a reação de queima. A água também bloqueia o acesso do fogo ao oxigênio. Ela basicamente interrompe o processo químico. Mas a queima do Sol não consiste na mesma reação. Mesmo que digamos que ele queima, isso não é totalmente verdade. O que acontece lá é algo chamado fusão nuclear, uma das reações mais violentas e malucas do universo. Existem muitas camadas de hidrogênio entrando profundamente no Sol. Se você pegar quatro átomos de hidrogênio e juntá-los, ficará com um átomo de hélio. Quando falamos do Sol, o processo é um pouco mais complicado. Quando a nossa estrela tenta realizar essa fusão, os prótons positivos se repelem. É preciso muita força e energia para espremer-los de alguma forma. Felizmente, existe uma força mágica no espaço. É a gravidade. O Sol ocupa 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Bem pesado, né? E toda essa massa é que mantém o Sol unido com a ajuda de uma força gravitacional incrível. Então, a gravidade pega 4 trilhões desses pequenos átomos de hidrogênio e os junta a cada segundo de cada dia. Quando eles colidem, liberam energia. Então, ao contrário do fogo, o Sol não precisa de oxigênio para viver. Ele precisa de hidrogênio. E todos nós sabemos a fórmula da água, H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio. A água é literalmente combustível para o Sol. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ainda tem mais. A massa extra adicionada pela água tornará o Sol mais pesado. Agora, a gravidade diz. Obrigada pela ajuda. Então, ele começa a colidir os prótons uns com os outros ainda mais rápido. E graças a isso, a síntese se acelera. Ótimo. Deixamos o Sol incrivelmente forte. E agora ele nos engoliu. A nós e a outros planetas próximos. E se continuarmos adicionando água, o Sol mais cedo ou mais tarde entrará em colapso sobre si mesmo. Ele explodirá suas camadas externas e se tornará um buraco negro. Incrível. Agora, ele vai puxar para dentro absolutamente tudo ao seu redor. Que ótimo, hein? Mas vamos dar uns passos atrás. Porque, claramente, o nosso experimento com água foi um erro. Uma pequena explosão solar soa muito melhor. Ok, estamos de volta ao nosso Sol, calmo de sempre. Mas parece que esquecemos algo. Como está a nossa Terra agora sem água? Bem, aparentemente a água era super importante para a vida na Terra. Quem diria? Agora, há uma enorme quantidade de peixes imóveis e de outras criaturas marinhas espalhadas por onde os oceanos estavam. Pobrezinhos. Quanto às criaturas do fundo do mar, elas simplesmente não resistiram a uma mudança tão brusca de pressão. Algas e corais também secaram. Espera um minuto. As algas não eram responsáveis pela produção de 50% a 80% do oxigênio do mundo? Ops! É hora de colocar máscaras de oxigênio. E como estão as coisas em terra firme? Quer dizer, agora tudo é só terra mesmo. Mas você entendeu? Uau! Esse lugar está pegando fogo. E eu quero dizer literalmente. Se não há oceanos, então não há nuvens nem chuva. Agora, incêndios florestais por todos os lugares. Os pobres animais têm que escapar e deixar suas casas. E não tem como encontrar um novo lar, pois todas as plantas, é claro, vão secar rapidamente. Não haverá nenhum lugar para viver no planeta. A terra parece um deserto gigante. Mas as pessoas vivem em desertos há milhares de anos, certo? Talvez elas saberão o que fazer. Será? Acho que não. Afinal, as pessoas no deserto também precisam ingerir líquidos. Há caos em todos os lugares. E sobreviventes lutam pelas últimas gotas de água, se houver algum sobrevivente. Na verdade, não importa o quanto eles lutem por recursos. Seu destino está fadado. O oceano absorve uma enorme quantidade de gás carbônico e de calor vindos do Sol. Ele também distribui esse calor por todo o planeta, tornando-o agradável. Mas, sem oceano, as temperaturas vão saltar rapidamente para 121 graus Celsius ou mais. Mesmo que a gente ignore as altas temperaturas, lá vem outro problema. Agora, não temos nuvens. E elas nos ajudavam também, não deixando passar a radiação solar. Portanto, também estamos sob o impacto direto dos raios solares. Nossa última esperança são os icebergs. Como tudo está terrivelmente quente, eles derreteram. E talvez eles sejam a última esperança para a humanidade. Mas aquela explosão solar legal definitivamente valeu a pena.